O auxílio Brasil está sendo questionado para ser permanente ou transitório ou provisório. O senhor é a favor ou contra o auxílio de 600 permanente? O auxílio não está sendo pressionado, já foi consolidado através de uma emenda à Constituição Federal como provisório de 600 reais até dezembro. E permanente como 400. Vamos lá, eu vou lhe responder com o mesmo argumento que eu utilizei anteriormente. A Constituição brasileira excepcionaliza a calamidade e a emergência. Define um período em que isso ocorre. A calamidade e a emergência não é um estado permanente, é episódico, circunstancial. O que é que todo o mundo espera, não apenas o Brasil? É que essa guerra consiga ser concluída até o final do ano. O que é que o mundo inteiro espera? É que o desarranjo da cadeia logística que ocorreu do mundo, ela possa ser diminuída ou dirimida até o final do ano. Por isso que todos os países do mundo estão tomando medidas circunstanciais, episódicas. Não apenas o Brasil. Certo, mas no caso do Brasil, para fazer a votação, para que o governo pudesse gastar esses recursos agora no período pré-eleitoral, e entrando no período eleitoral, se estabeleceu que o Brasil está em calamidade, está em situação de emergência. Estado de emergência. Estado de emergência. Essa emergência não é contraditória com o próprio discurso do governo, que diz que está voltando, que a economia está crescendo, como o senhor disse, o PIB cresceu, os empregos voltaram. Qual é o Brasil que é verdadeiro? É esse ou o estado de emergência? Ambos, meu amigo. Porque quando a economia volta, tem pessoas que demoram a subir no vagão. Por uma questão estrutural do nosso mercado de trabalho. As pessoas mais frágeis do ponto de vista econômico, que têm menor capacidade, porque receberam menos instrução, são os últimos a se integrarem no mercado de trabalho. São as que mais sofrem quando há um desarranjo econômico. Então, o lema desse governo foi, não vamos deixar ninguém para trás. Então, ao mesmo tempo em que o governo está fazendo o seu trabalho do ponto de vista de responsabilidade fiscal, nós vamos ter um aumento da arrecadação esse ano de 212 bilhões de reais. Então, gastar 41 bilhões com os pobres não significa que vai desarrumar do ponto de vista fiscal o país. A gente teve 212 bilhões a mais do que estava previsto no começo do ano. Nós vamos ter um aumento do PIB de mais de 12%, quanto à previsão de 0,1% dos principais bancos do fomento em dezembro do ano passado. Nós estamos com um aumento do emprego crescente, de formalização. Nós temos o maior número de pessoas empregadas e ocupadas desde sempre. Quase 100 milhões de brasileiros e quase 42 milhões de brasileiros com carteira de trabalho. Agora, você tem 220 milhões de brasileiros. Então, existe um grande número de pessoas que foi fortemente atingido pelo aumento dos preços da cesta básica. Essas pessoas precisam se aliviar, precisam de alguma forma encontrar um meio de subsistência para que não esteja na situação em que se encontram, por exemplo, de pessoas que estão cozinhando com cavaco de madeira e com PVC. Nós não podemos ser insensíveis a essa realidade. Eu acho, Túlio, que o governo demorou até a tomar essa medida. Deveria ter tomado no começo do ano. Essa é a principal crítica que é feita por conta do momento. Podia ter feito mais rápido, mas aí a questão da responsabilidade fiscal, as discussões internas, isso demorou um pouco a ser resolvido e equacionado. No próximo ano, o próximo governo, qualquer que seja ele, eu espero que o nosso continue a governar o país, tem que se debruçar sobre esse tema e ver de que forma nós vamos continuar a crescer, a nos desenvolver, a ter responsabilidade fiscal sem abrir mão de responsabilidade social.